Salve, salve rapaziada, caixa de meu canal, estava na área trazendo visão para vocês aí, sim, bora moleque, galerinha você que não é inscrito, não se inscreve no canal, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, tamo junto, pode falar, é nóis. Se você não é inscrito, não se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto, pode falar, a família é em BK aí, é nóis. Se feliz só vai, vai atrapalhando o vídeo, pô, cara de rapariga, então galerinha, se você não é inscrito, não se inscreve no canal, puxa a vinheta. E se eu virar no grau, é problema meu, minha moto não é do ano, mas... Enrola o cabo, neguinho, final de semana reúne a galera, não tá... Bota na cabeça que estilo não é marra, e aí Martin DJ, faz o shopping de guitarra, bota na cabeça que estilo... Deixa só no bar, se o fluxo tá milhão, brau, é soga, é soga, é soga, é soga, é soga... De lado corte na navalha, arrepiado, monstro, tô de XT na quebrada, Juliette na cara pra chamar atenção... Um bonde todo sem placa, passei nas casinha pra ver como tá... Tá da hora, tá legal, os menino enjoado, tudo fora do normal... Brau, 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 só tirando de giro no meio do grau... Brau, 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 vencendo no vaca, as mina passa mal... Brau, 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 e os moleque eu neão mil grau... Brau, 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 voos as corte, elas passam mal... Brau, 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 26 da Norte chamando no grau... Brau, 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 brau... Brau do meu pão é fora do meu mal... Música Aqui da rua na... Música Só a tecada Toca a pisadinha em ele Toca a pisadinha em ele Não, cê é feife Meu Deus do céu, Berg Só a tecada Meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e já transo Já o quê? Keline Enrola o cabo, Ney Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tiro o retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda Deixa só no vaso Se o fluxo tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha arrepiado Monstro, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção O bonde todo sem placa Passei nas casinha pra ver como tá Tá da hora, tá legal Os menino enjoado Tudo fora do normal Vrau, 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 vrau Só tirando de giro no meio do grau Vrau, 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 vrau Descendo no vaca as mina passa mal Vrau, 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 vrau E os moleque eu nem um mil grau Vrau, 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 vrau Os as cortes elas passam mal Vrau, 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 vrau 26 da norte chamando no grau Vrau, 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 vrau O grau do capão é fora do meu irmão Falou rapaziada Assistiu o canal até o final aí Então se você não é inscrito Se inscreve no canal Falou Fui O grau do capão é fora do meu irmão O grau do capão é fora do meu irmão